Amigos, bom dia! Hoje é domingo. Estou hoje aqui na Igreja da Glória. Aqui Nossa Senhora com o Menino Jesus. Olha só que linda sem mais. Aqui são os anjos. Aqui no jardim tem roseira. Rosazinha menina. Aqui também tem um jardim com rosas do deserto. Rosas do deserto branca. E rosas do deserto vermelha. Olha só que lindas. E maravilhosas. Bom galerinha, quem gostou desse vídeo, vai lá no meu canal, se inscreva, faça os comentários. Curta a nossa página aí no YouTube. Vou mostrar outras plantinhas que tem aqui. Olha só que florzinha linda. E aqui é a Orquídea Grapecha. Até o próximo vídeo. Valeu, bom dia!